Todo mundo que cruza o meu passeio quer saber Depois de tanto abraço, onde é que tá você? Que impaciente eu tenho que explicar Que foi muita bucha pra te deixar pra lá Foi banho de bucha pra te enxaguar Foi banho de bucha pra te deixar pra lá Foi banho de bucha pra te enxaguar Foi banho de bucha pra te deixar pra lá Puxa que maravilha lavar a alma e o coração Fazendo espuma com muita água e sabão E eu só me aborreço quando eu tento explicar Que não foi milagre o que eu fiz pra te deixar pra lá Foi banho de bucha pra te enxaguar Foi banho de bucha pra te deixar pra lá Foi banho de bucha pra te deixar pra lá E a vizinhança inteira ficou a estranhar De toda água que eu gastei Pra te enxaguar Ahhhhhhhhh… Vai eu te puxar Vai eu te puxar Vai eu te puxar Pra te enxaguar Vai eu te puxar Pra te deixar pra lá Vai eu te puxar Pra te enxaguar Vai eu te puxar Pra te enxaguar Vai eu te puxar Pra te enxaguar Vai eu te puxar Pra te enxaguar